O que é a saúde? O que é a saúde? O que é a saúde? Eu sou a saúde? Intercomando a família, e a família me cuja toda a vida de verdade, a consomência do Palmeiras. Então vamos, eu sou a saúde, eu sou a saúde, eu sou a saúde, e eu sou a saúde, a saúde, eu sou a saúde, Obrigado.